Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje a gente começa a trabalhar em vídeos as aulas de Física 2. Nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a aula 7, o assunto é a camorimetria. Nas últimas aulas a gente vinha trabalhando as escalas termométricas, depois nós vimos também a dilatação, dilatação dos sólidos, e líquidos, e hoje a gente começa a conversar sobre a camorimetria, mais uma parte do estudo da termologia. Dentro da camorimetria o conceito fundamental é o conceito de camor. A gente já sabia das primeiras aulas que camor é uma forma de energia, assim como outras formas, assim como a luz, como os movimentos, como a própria eletricidade. O camor também é uma forma que a energia vai se mostrar na natureza e vai causar efeitos nos materiais. Então pode causar mudança de temperatura nos materiais, pode causar mudança no estado físico. Então a gente vai ver isso dentro dos exercícios. Nessa primeira aula eu vou precisar fazer algumas definições para a gente começar a trabalhar. Então a definição de camor, a gente já viu nas primeiras aulas, é uma forma de energia que vai passar de um corpo para outro e vai causar mudanças na temperatura do corpo ou mudança no estado físico. Nós vimos que nunca acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Então ou o corpo está mudando a temperatura ou ele está mudando o estado físico. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa definição aí dentro das próximas aulas. Bom, sobre o calor então, hoje a gente sabe que é uma forma de energia, só que não foi sempre assim. A gente teve aí dentro da história da física momentos em que as pessoas acreditavam que o calor era parte dos objetos, era característico dos objetos, que os objetos tinham calor. Esse conceito, um conceito bastante antigo aí, chamado teoria do calórico. Então nessa teoria as pessoas imaginavam, os físicos imaginavam um fluido invisível que não tinha cheiro, nada, era muito difícil de detectar, mas o fluido pertencia aos corpos. Cada corpo tinha uma quantidade infinita de calórico e essa quantidade de calórico é que fazia, que passava de um corpo para outro e que causava as mudanças na temperatura e as mudanças de estado. Então essa teoria durou muito tempo, ficou aí por muito tempo, até que alguns cientistas começaram a contestar isso daí. Então uma pessoa muito importante nesse estudo aí foi o Jowley, um cara chamado James Jowley, James Prescott Jowley. O Jowley fez um trabalho importante porque ele fez experimentos onde ele conseguiu provar uma equivalência entre trabalho mecânico, entre movimento e calor. Ele conseguiu mostrar que a energia mecânica e a energia térmica, o calor, eram duas formas diferentes de se ver uma mesma coisa. E quando ele consegue provar esse equivalente mecânico do calor, a gente começa então a entender que o calor era mesmo uma forma de energia. E aí, daí para frente, a gente só vai pensar dessa forma aí. Bom, sobre unidades de medida de calor, a gente vai trabalhar muito com a canoria. A canoria é uma unidade mais antiga e usada até hoje, dessa época aí do conceito do calórico ainda e tal. Então a canoria vem como uma forma de medir o quanto de calor um corpo precisa para conseguir fazer, mudar a sua temperatura em um grau. A definição de canoria, a gente pode pensar, a gente tem como definição, que a canoria é... Vou escrever aqui para vocês, ó... A quantidade de calor necessária. Vou escrever só assim a quantidade de calor para aumentar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus a temperatura da água. Essa é a definição que a gente aceita hoje para a canoria. A quantidade de calor para aumentar de 14,5 para 15,5 graus a temperatura da água. Então é um tanto de energia, né? Hoje a gente sabe o que é energia. Então é um tanto de energia que é preciso para fazer variar a temperatura da água. Só que o que acontece, né? Como a gente entende hoje que calor é uma forma de energia e a energia tem uma unidade de medida hoje no sistema internacional, que é o joule, né? Então a gente vai ter aí uma relação caloria-joule que vai ser usada nos exercícios. Então em muitas situações a gente vai precisar fazer conversões de unidades de medida, né? Então nós vamos precisar dessa relação caloria-joule aí que é a seguinte, ó... A gente vai considerar que uma caloria equivale aproximadamente aí 4, vamos usar 4,18, 4,186, vamos usar 4,18 joules. Tudo bem? Então essa relação no primeiro exercício que a gente vai fazer já vai aparecer aí para a gente fazer transformações. Em alguns exercícios a gente vai usar a medida de calor, né? Em calorias, os primeiros exercícios isso vai ser muito usado aí a unidade de caloria e depois, em alguns exercícios mais para frente, a gente vai trabalhar mais com a unidade joule, que é a unidade do sistema internacional, então. O joule é sistema internacional. Essa unidade de medida joule, então, que está começando a aparecer agora, né? Na verdade a gente já trabalhou um pouco no primeiro ano na medição do trabalho, da energia na forma de movimento e tal. O joule é a forma que a gente vai medir todo tipo de energia, né? Então, tanto a energia mecânica que a gente media no primeiro ano, como a energia térmica e outras formas que a gente vai ter aí no decorrer do curso de física, né? Bom, então, sobre unidades de medida a gente vai usar essa relação. Então, vai aparecer lá um exercício, a gente vai precisar transformar, a gente usa essa relação, faz uma regrinha de três simples, né? E faz a transformação. Ah, eu tenho lá 15 canorias e eu preciso saber quanto que é em joules. Ah, eu penso lá que se uma canoria, né? Pensa lá com canoria em joules. Ah, se uma canoria é 4,18, então 15 canorias são x joules aí. A gente faz a continha em x e tal e determina o valor em joules. Se quiser fazer o contrário, também pode fazer a mesma coisa, só trocar o x, colocar o x no lugar da canoria. Aqui, bota o que a gente quer saber de joules, né? Ah, tenho 5.000 joules, preciso colocar em canorias. Então, bota lá os 5.000 joules aqui, bota um x na canoria, faz a continha lá e faz a transformação. Tudo bem? Então, pode usar a regrinha de três ou pode só multiplicar ou dividir por 4,18, né? O número que aparecer. Então, essa primeira parte é bem simples, mas é importante da gente conversar agora, né? Nessa primeira aula de canorimetria. Bom, na sequência, então, eu queria colocar algumas definições importantes aí para a gente começar a trabalhar. Então, uma definição que é bastante importante, né? É a definição de calor específico. O calor específico, a gente vai usar um Czinho para representar ele, um C minúsculo. ele vai significar para a gente aí a quantidade de calor que a gente vai precisar colocar no corpo ou retirar dele para fazer variar um grau a temperatura de um grama da substância. O calor específico é um número específico de cada material, específico de cada substância. Então, nós vamos ter tabelas, né? De calor específico aí, em livros e tal, mostrando o quanto que cada material precisa de calor, de energia, para fazer variar, para que cada grama dele varie um grau Celsius. Então, essa é a definição de calor específico, tá? Vou escrever aqui para vocês, ó. É a quantidade de calor necessária para que cada grama, para que cada grama da substância, né? Vari. Estou escrevendo varie porque pode aumentar, mas pode diminuir também a temperatura, né? Então, varie um grau Celsius. Então, esse é o Czinho. Como exemplo, então, né? E como referência, inclusive, para o calor específico, nós temos a água, né? Então, o Czinho da água, ele é de uma canoria por grama e grau Celsius, ó. Tá vendo? O que significa, então, dizer que o calor específico da água é um? Significa que eu preciso de uma canoria para pegar cada grama de água e fazer mudar um grau Celsius. Se eu colocar uma canoria em um grama de água, vai aumentar um grau Celsius. Se eu tirar uma canoria de um grama de água, vai diminuir um grau Celsius. Essa é a ideia de calor específico. Então, o material que tem calor específico, cinco, vai precisar de cinco calorias para poder fazer a mesma coisa. Pegar cada grama e mudar cada grau Celsius. E assim por diante. Então, a gente tem cada material de uma forma diferente, né? Funcionando de uma forma diferente, precisando de mais ou de menos calorias aí para fazer variar a temperatura de cada grama. Tudo bem? Essa é a definição de canoria específico. Na sequência, então, uma outra definição bastante importante. Vou tentar puxar um pouquinho mais para cima aqui. Uma outra definição bastante importante é a de capacidade térmica. Capacidade térmica. Então, o que é a capacidade térmica? Bom, a gente vai usar um Czão, um C maiúsculo, para representar nos exercícios. Então, enquanto que o calor específico é o tanto de calor que eu preciso para pegar cada grama e mudar um grau Celsius, capacidade térmica é o quanto de calor que eu preciso para pegar todo o corpo e fazer variar um grau Celsius, independente da massa que ele tenha. Então, aí não é mais um grama do corpo, da substância. É todo o corpo. Então, enquanto que o calor específico é uma característica de cada substância, de cada material, a capacidade térmica é uma característica não do material, mas sim do corpo em si. Então, é um pouco diferente a situação. Então, eu vou escrever aqui também para vocês. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária. Não sei se vocês estão entendendo muito aí. Para que um corpo varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Opa! Em 1 grau Celsius. Então, essa é a definição de capacidade térmica. Bom, então, já aparece aqui uma relação matemática para a gente pensar, pessoal. É o seguinte, a capacidade térmica a gente vai usar um Czão para representar ela. Vamos usar um Czão aqui. E a capacidade térmica, então, ela pode ser pensada como um múltiplo aí do Czinho, né? Porque se cada... Se eu preciso, né? Para cada grama pegar, por exemplo, a água, pegar uma caloria para pegar cada grama de água e aumentar 1 grau, né? Se eu pegasse um recipiente, um copo de água, por exemplo, com uma quantidade de gramas aí de água, né? E quisesse aumentar 1 grau, eu ia precisar pensar que para cada grama daquela água que está ali, eu ia precisar colocar uma caloria, né? Então, eu ia precisar de m vezes, quer dizer, da massa, né? Da quantidade de gramas que tem ali dentro daquele copo de água, né? Eu ia precisar daqui tanto. Então, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, uma quantidade m aí de gramas vezes a quantidade que eu precisaria, que é o Czinho, né? para cada grama, né? Então, a capacidade térmica é isso daí, pessoal. É MCzinho, né? Então, se eu tenho 1 grama de água, eu vou ter 1 vez o Czinho. Vou precisar de 1 caloria só. Mas se eu tiver 2 gramas de água, então, no recipiente, vou precisar de 2 vezes o Czinho. Vou precisar de 2 calorias para poder mudar a temperatura dele e assim sucessivamente. Então, eu vou precisar sempre de MCzinho, né? Para calcular a capacidade térmica. Uma outra forma também de trabalhar essa ideia de capacidade térmica, eu vou colocar junto aqui, é pensar que ela é também a razão entre a quantidade de calor que o corpo vai precisar receber ou perder e tal na situação que ele tiver, comparando aí, né? Fazendo uma razão com a mudança na temperatura dele. Então, a relação aí pode ser pensada como MCzinho, então, Czão é MCzinho, ou Czão é Q sobre delta teta. Nos exercícios, a gente muitas vezes vai poder escolher se a gente vai querer trabalhar desse jeito com MCzinho ou trabalhar com Q delta teta, tá? Então, vamos guardar essa primeira relação importante aí para os nossos exercícios. Bom, e para finalizar então essa parte de definições, né? eu queria definir para vocês uma relação que é muito importante, né? O nome já diz que é a equação fundamental da calorimetria, tá? Então, vamos ver aqui a equação fundamental. Tudo bem? Então, a equação fundamental da calorimetria ela parte exatamente dessas ideias anteriores do Czão aí, MCzinho e tal. O que a gente vai pensar então? Como é que nós vamos fazer? Então, a ideia é a seguinte, ó, se o Czão é MCzinho e se o Czão também pode ser Q sobre delta teta, né? Se essas duas relações são verdadeiras, então, eu poderia construir uma relação matemática para determinar a quantidade de calor Q, né? Utilizando esses elementos que aparecem mais nos exercícios aí, a massa, o calor específico, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou igualar essas duas equações, se Czão é MCzinho e Czão é Q delta teta, então, Q delta teta deve ser igual ao MCzinho, né? Então, se eu passar o delta teta para lá, eu tenho a relação fundamental, pessoal, que é MC, eu vou passar o delta teta multiplicando, MC delta teta, ó, uma relação, então, bastante utilizada aí, tá? MC delta teta, e, por enquanto, a gente vai chamar de equação fundamental, depois nós vamos conversar mais sobre essa equação e vamos mudar um pouquinho a forma de chamar essa equação aí, tá bom? Então, Q é MC delta teta, toda vez que eu precisar determinar o quanto de calor que um corpo recebeu ou que ele perdeu para fazer variar a temperatura, né? Fazendo variar a temperatura do corpo, a gente vai calcular por aí, por essa relação, tudo bem? Tá meio apertadinho aqui, tudo bem. Bom, então, agora nós vamos para um exemplo só para finalizar essa aula, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, o nosso exemplo, então, está aqui. No nosso exemplo, então, coloquei um bloco de ferro, tem uma massa de 100 gramas, está a uma temperatura de 20 graus. Eu tenho o cano específico do ferro, 0,11 canorias por grama. Não sei, acho que eu preciso desse tantinho de canorias, né? Para conseguir pegar cada grama desse ferro e fazer variar a temperatura. Percebam, então, que comparado a água, o Czinho da água é muito maior, né? Quase 10 vezes maior aí que o Czinho do ferro. Isso significa que o ferro vai precisar de muito menos calorias, ó, para esquentar ou para esfriar, né? A gente percebe isso na prática, que metais, né, esquentam ou esfriam muito mais rápido do que a água. A água demora muito para esquentar e também demora muito para esfriar depois, né? Então, nós vamos conversar mais sobre isso em atividades aí. Mas vamos lá. Então, a gente tem algumas informações no exemplo e a primeira pergunta, então, seria sobre a quantidade de calor que eu vou precisar para mudar a temperatura desse corpo aí de 20 graus para 50 graus, né? Então, como é que eu vou fazer isso aí? A ideia é usar a relação fundamental, né? Então, a relação fundamental que MCΔΘ, ela dá a condição aí da gente calcular a quantidade de calor que eu vou precisar para fazer mudar a temperatura do corpo. Tudo bem? Então, vamos anotar aqui do lado que a gente tem, a gente tem a massa do corpo, né? Está meio apertado aqui, deixa eu mudar um pouquinho para cá. A gente tem a massa do corpo aí 100 gramas, a gente tem a temperatura, então, a mudança na temperatura, né? Ela vai ser de 20 para 50 graus, ela vai ser 50 menos 20, né? Vai ser aí de 30 graus, então, a mudança na temperatura para cima, 30 graus, subiu 30 graus aí e a gente tem o Czinho, 0,11 calorias por grama e grau Celsius. Muito importante antes da gente começar a resolver o exercício, dá uma olhadinha nessas unidades e vê se elas estão concordando, né? Então, olha, dá uma olhada aqui, a gente sempre vai tentar usar as medidas, né? Em cima, vai sempre procurar usar como base o Czinho do material, o calor específico, porque aqui aparece muita coisa, fica mais difícil da gente arrumar essa unidade aí. Então, a gente dá uma olhadinha, o Czinho está em calorias, gramas e graus Celsius. Então, eu vou precisar que as outras medidas estejam nessas unidades também, né? Então, veja, aqui está em grama, a massa em grama, aqui está em grau Celsius, a variação da temperatura em grau Celsius também, né? Aqui está em calorias, então, a minha quantidade de calor que eu vou determinar também vai sair em calorias, né? Eu tenho que fazer, bater essas unidades. Se eu tivesse, então, um quimograma, por exemplo, aqui, eu transformava para grama para poder usar esse número que está aqui junto no exercício. Se eu tivesse uma temperatura na escala Fahrenheit, por exemplo, aqui, né? Teria que transformar também para grama Celsius para poder trabalhar. Então, a ideia inicial é essa daí. Aí, vamos aplicar a relação, então. A quantidade de calor deve ser a massa, 100 gramas, vezes o Czinho, 0,11, e vezes o quanto mudou a temperatura, vezes 30, né? Ah, então, o que é igual? Eu faço a multiplicação, 100 vezes 0,11, que dá 11, 11 vezes 30, 330 calorias, né? Aí, eu fiz a continha de vezes, lá, está resolvido o exercício aí. Percebam que eu poderia ter uma variação aqui também, ao contrário, né? Poderia ter uma temperatura de 50 que passou para 20, aí eu teria uma variação aqui de menos 30. Então, se eu colocasse um menos 30 aqui na hora da multiplicação, ia ter um número negativo aqui, que ia mostrar uma quantidade de calor que foi perdida. Não tem problema nenhum, tá? Então, se eu tenho uma quantidade negativa aqui, é porque houve uma perda de calor e não ganho, né? Então, pode acontecer as duas coisas e as duas coisas podem ser calculadas pela relação fundamental, tá? E na letra B, então, eu coloquei aqui a capacidade térmica do corpo, né? Quero saber quanto que é a capacidade térmica desse bloco. O que eu estou perguntando, na verdade? Eu quero saber quanto de calor é necessário para pegar esse bloco de ferro, então, não cada grama dele, tá? Se fosse cada grama, seria o calor específico. Quero saber quanto que eu preciso de calor para pegar todo o bloco, né? A 100 gramas aí do material, todo o bloco, e fazer variar cada grau Celsius, né? Então, como é que eu posso calcular essa capacidade térmica? Posso fazer por MCzinho ou posso fazer por Q sobre delta teta. Eu escolho, pessoal, tá? Tanto faz. Nesse exercício eu tinha as duas coisas. Eu vou fazer aqui C é MCzinho, mas poderia ter usado a outra também, tá bom? Ah, então C deve ser a massa do corpo aí 100 gramas vezes o calor específico 0,11. Se a gente multiplicar a gente tem aí 11, né? E a unidade de medida da capacidade térmica é aqui, como a gente tem aqui, calorias por grau Celsius. Calorias por grau Celsius. Tá vendo? Então, significa aí que esse corpo ele precisa de 11 calorias para mudar cada grau Celsius que eu quero mudar nele. Então, se eu quiser pegar esse bloquinho de ferro e fazer aumentar 1 grau, eu vou precisar de 11 calorias. Se eu quiser aumentar 2 graus, então eu preciso de 22 calorias para aumentar 2 graus. Se eu quiser aumentar 3, 33 e assim por diante. Então, essa é a capacidade térmica desse bloco. Gente, falamos bastante coisa nessa aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, volta ao vídeo. Vamos vendo, né? Por parte aí, entendendo cada definição para que a gente possa trabalhar, tá? Vou pedir para vocês resolverem todos os exercícios da aula 7. Essa aula tem bastante exercício, tá? Mas é muito importante que vocês resolvam todos. Tá bom? Então, muito obrigado. Vou escrever aqui, ó, aula 7, como eu escrevo na lua, ó, exercícios, todos. tudo bem? Então, até a próxima. Tchau.